Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, dois pedidos da Boticário, tá? Fiquei chateada já de início, porque eu fui ver o meu pedido da Boticário e eles tiraram um montão de promoção que eu tinha comprado. Um montão não. Eles tiraram, foi o Egeo Space Vibe, que é o laranjinha. Eu tinha comprado dez dele e eles tiraram simplesmente. Pô, o que eu fico mais chateada é que no dia que eu fiz o pedido foi o primeiro dia de campanha e não tava lá especificando o que tava acabando, né? Porque agora fica aquele risquinho, né? Últimas unidades. Mas é desse jeito, né? Aí vieram outros e vamos que vamos. Meu pedido da campanha que passou, eu fiz junto com os kits do Malbec, que vocês vão ver. Eu fiz um montão de pedido e todos eles são picados, só pra você entender. E não chegou. Ediane, por que você não fez no início da campanha? Gente, eu não fiz no início da campanha, justamente pro boleto ficar mais longo. Então eu deixei pra fazer na última semana da campanha. Aí fui fazendo. Todo dia um. Tá? Aí foi liberados, né? Antes do... Aqui pra mim foi liberado. Eu acho que pra todo mundo, né? Foi liberado o kit dos pais antes da campanha nova começar. Aí eu fiz o pedido do kit do Malbec, que tá maravilhoso o preço. Tô fazendo uma mega promoção. Aqui já tem kit, ó. O kit chegou hoje, eu já vendi kit já. E faltam os outros. Eu aproveitei. O que eu mais aproveitei foi o kit do Malbec, o clássico. E o outro, que é o ultra beijo. Tá? Mas eu vou mostrando pra vocês aí. Conforme for chegando os pedidos, eu vou mostrando pra vocês. Ediane, fez no boleto? Não, gente. A Boticário só parcela pra mim cinco vezes. Cinco não, três vezes. Então eu compro no cartão. Tô comprando o Boticário no cartão, porque como eu fiz um montão de compra picada, deu bem alto. Então eu parcelei no cartão, tá? Pra mim parcelar em cinco vezes e ir pagando aí. Vendendo e pagando devagarzinho. E o bom que o meu cartão é aquele que eu adianto. Se eu tenho dinheiro, eu adianto. Se você não tem nenhum cartão assim, gente, que hoje é a coisa melhor do mundo, né? Todos os bancos que são digitais, eles oferecem esse tipo de cartão de crédito, né? Que você tendo dinheiro, você pode ir eliminando. E o meu é desse jeito. O que eu uso aqui na loja é de um banco assim, digital. Então por mais que eu parcele em bastante vezes... Não é, amor. Tô procurando assim, ó. Chega lá em cima. Não é aqui. Chegou cliente, gente. Fui atender. Então, por mais que eu parcele em bastante vezes, né? Por ser um cartão digital, eles permitem que a gente vá acabando com as parcelas antes. Tem dinheiro? Abate o boleto. Abate a fatura. Abate a fatura. Quando chegar no dia do vencimento da fatura, não tem mais nem dívida. E eu amo, gente. Eu vou te falar, foi a melhor coisa que aconteceu. Mas vamos lá. Os boletos estão aqui, tá? Os dois. Aí, vou mostrar pra vocês. Eu acho que essa caixa aqui é só do kit do Malbec. Eu avisei já pra cliente que chegou, pra ela vir buscar. Ah, não. Ah, não. Não é, não. Gente. Meu Deus. Eu vou ligar pra minha líder. Ó. Aqui não. Aqui não. Aqui é do boleto. Aqui. Foi um pedido que eu vi. Aqui tá. Olha só o que que tem aqui. Aqui tem. E eu já abri o aplicativo já. 10 Egeus Joy. 6 Florata Love. 6 Florata Love. Aí, o meu brinde é um creme de mão. E um catálogo boticário. Vou ligar pra minha líder. E olha o que veio. Acabei de falar pra vocês que não tá aqui. Eu abri lá o sistema também. Não veio. E olha aqui o que tem aqui dentro. É. Veio um. Não veio os 10 que eu pedi. Tá? Não veio os 10. Mas veio um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só se veio em outra caixa. É, gente. Só se veio em outra caixa. Aqui não veio. Veio cinco, ó. Não veio os 10 que eu pedi, mas veio cinco. Vou ligar pra minha líder, né? Pra ver o que. Que troço é esse? Aqui. Cinco. Aí, como tá aqui, deixa eu até ver, gente. Seis florata love flower. Que tá aqui, ó. Tá? Um. Dois. Três. Deixa eu botar aqui. Porque depois, né? Chegou o tubuleto cobrando. E é aquela confusão. Só Deus. Tá assim. Aí, seis. Tá certo. Love flower tá certo. Ó. Tá aqui. Sete. Seis. E pedi dez desse aqui, ó. Esse aqui tá aqui, direitinho. Dez. Dez. Aí, tá aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Gente, quando... É... Quando foi o lançamento desse gel aqui, eu não peguei, tá? Eu não peguei. Ai, Diane, por que agora você... Você... Põe o ele. Porque depois que acabou o lançamento, veio o cliente atrás. Há quinze dias atrás veio uma cliente. Ela já veio aqui duas vezes. Aí, eu peguei e falei pra ela, ó. Espera, porque eu só vou pegar quando entrar na promoção. Tá? Aí, agora eu vou ligar pra ela avisando que já chegou. Foi por isso que eu peguei. No lançamento, eu nem me interessei porque lançamento ninguém conhece. Só que eles que é fã mesmo, né? Da marca, do produto. Aí, vai numa loja da Boticário, experimenta. Mas, é muito difícil, gente, pegar lançamento, tá? Então, os dez tá aqui. Vou ligar pra minha líder pra ver o que aconteceu com aqueles Space Vibe. E... Meu... Meu brinde só foi esse. Ultimamente, gente, não tá vindo meus brindes, tá? Eu vou até falar com a minha líder, porque não tá vindo meus brindes da Boticário, tá? Então, não sei o que tá acontecendo. Revista nova, do Ciclo 11, que é o próximo. E revista. Veio mini revista. Revista, revista P e revista M. Revista não, bolsa, desculpa. Ó, P e M, tá? Então, tá aqui. Anota. Veio cinco Space Vibe. Não sei se pronuncia desse jeito, gente. Se eu estiver falando errado, vocês me desculpam. Tá? Me desculpa aí. Vamos pro próximo caixa. Próxima caixa, gente. Eu vou abrir pelo fundo. Bem, não dá, não. Vou abrir por cima. Tudo kit, gente, ó. Eu comprei dez de início, ó. Dez. Tá? Vocês já conhecem, né, o kit. Muitas amigas já mostrou o kit aqui no YouTube, né? No Instagram. Gente, a caixa é dura. A caixa é muito dura. É de um papelão muito forte. Meu Deus. Gente, tô impressionada com a caixa. É daquele papelão bem grosso. Gente, muito duro. Muito, muito duro mesmo. Ah, veio rasgadinho aqui, ó. Mas é do kit mesmo. Aí veio, ó. Esse papel, né? Com o QR Code. E o presente, assim. A caixa, gente, é tão boa que tem como o cliente usar. É só tirar essa parte aqui do meio e usar depois de tão boa que ela é. Muito boa. Maravilhosa, ó. Tá? Aqui veio quantos, Edijane? Veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nessa caixa, vieram os sete. Deixa eu botar cinco. Pra não ter perigo de cair, né? E essa próxima caixa. Veio três kit. Gente, não deu bolsa. Ai, vou te falar. Vou ter que conversar com a minha líder. Misericórdia. Veio os três kits, ó. Os três kits. Estão aqui. Pra vocês verem. Eu comprei dez kits do Malbec. E olha o que eu ganhei. Isso aqui. Aquele refilado creme de mão é daquele pedido lá. E isso aqui. Agora, cadê meus brindes? Isso aqui. Ah, tá. Veio as bolsas, sim. Aí veio isso aqui, ó. Quatro kits de amostra. Do Amor Midnight. A revista desse ciclo. Porque esse pedido eu fiz antes de acabar, né? E aqui tá a bolsa. Deixa eu ver se viu as dez. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bolsas. Aí agora eu te falo. Sete bolsas pra dez kits. Sete bolsas. E uma bolsa dessa aqui, ó. Ai, vou ligar pra minha líder reclamando. Falar pra ela que eu quero bolsa. Te falar. Ah, só Deus. Gente, a minha líder da Boticário. Pensa naquela pessoa. O que ela puder, ela faz. Pra te ajudar. Ela é desse jeito. Maravilhosa. Não tenho nada o que reclamar. Vou entrar em contato com ela, né? Pra tá vendo esse negócio, né? Se eles vão me cobrar na próxima campanha. O que foi que aconteceu. Porque nos boletos não veio me cobrando. Né? E é desse jeito. Tá? Coloque aí nos comentários. Se isso também acontece com vocês. Essas apurrinhações, né? Mas é desse jeito. Tá? Um beijo. E que Deus abençoe vocês ricos e abundantemente. Tchau.